fala gente bonita tudo bem aí seguinte a gente fez uma descoberta que a gente não né não vou falar que foi a gente foi minha inspiração luana franco com quem inclusive tem um curso de vídeo que ensina a destravar que ensina a gravar ensina a editar os seus vídeos de forma simples e rápida foi só um parênteses não já dá licença fazer um jabazinho do meu curso que chama video love ou deixar o link aqui na descrição mas voltando se você não tem equipamento para gravar vídeos você pode usar sua webcam ou então a câmera do seu próprio notebook que isso é possível se você não quiser usar o seu celular existem várias ferramentas que gravam a tela e inclusive você pode estar com a sua tela grande e você pequenininho no canto mas eu não tô aqui para ensinar a gravar a tela no computador estou aqui para ensinar se por acaso você não tiver uma boa iluminação para webcam também o seu vídeo não fica ótimo e é por isso que a gente pode usar esse recurso que aprendi com o aninha que é um filtro que a gente instala no nosso computador e ele automaticamente faz ficar mais claro faz a pele ficar melhor a gente pode escolher todas as configurações para que o nosso vídeo fique bonitaço eu tô aqui tô gravando com a câmera tô usando uma boa iluminação mas agora a gente vai para a tela do computador porque eu vou finalizar esse vídeo utilizando esse recurso que na verdade é um aplicativo que a gente baixa em qualquer computador e tem disponível esses filtrinhos para gravar com a webcam vem comigo pra tela cara pálida gente esse aplicativo chama iglesias ele funciona para o mac certo e aí você baixa na sua loja mas calma eu tô falando do mac mas depois eu vou dar uma lista de aplicativos similares que você pode usar no windows então eu vou mostrar pra vocês por exemplo se eu quisesse fazer uma reunião no zoom aí eu vou entrar aqui o meu zoom vou selecionar a minha reunião vou lá vou lá ver no zoom se eu estou utilizando a câmera então eu vou em vídeo e vejo ali se eu estou utilizando a câmera do eyeglass estou e aí o que eu posso fazer veja que eu estou um pouco pálida aqui na minha reunião então com eyeglasses aberto né depois de baixado no computador eu consigo fazer coisas como dar mais luz como dar mais temperatura para a minha pessoa eu poderia dar uma cor mais verde uma coisa mais rosada eu poderia dar né mais saturação meu vídeo parece que tem sol aqui e aí eu vou formando assim a qualidade da minha imagem ó escurecendo se por acaso estiver muito claro ou posso trabalhar com os pontos né e a nitidez do vídeo mas não é só isso eu posso também vir aqui e tem alguns efeitos ó posso usar efeitos olha que lindo posso gravar o vídeo gravando a minha tela aqui do meu mac utilizando alguns efeitos esse aqui ficou demais alguns efeitos que existem aqui dentro que são semelhantes àqueles efeitos que a gente tem no instagram então tem um comic box e eu posso mesclar os filtros com os efeitos né se eu vier aqui nos ajustes eu vou igual modificar aqui os como é que está esses efeitos olha esse aqui posso gravar um vídeo todo parecendo uma história em quadrinhos né então eu eu combino os ajustes com a diversão dos meus efeitos tenho alguns efeitos assim são legais também é tem um que eu cheguei legal de parecia um filtro do instagram não era esse olha esse que estranho eu posso fazer o olha um espelho posso fazer alguns efeitos mandar para o dudu esses efeitos né pra ele fazer mais palhaçada que ele já faz nos vídeos comigo não é legal bem legal né tem um aqui vou querer achar olha esse aqui que esquisito olha esse não dá um creio olha isso dá pra dar os efeitos então quem está trabalhando aí com vídeo e não sabe como usar os efeitos olha que lindo esse esse achei demais ó dá pra trabalhar aqui claro que não vai fazer um vídeo inteiro com isso né vai botar só durante um tempinho ali pra fazer uma gracinha ó olha esse que muda a cor do batom olha parece mesmo um filtro de instagram e aí tem vários filtros é só indo aqui na verdade nem consegui testar todos porque tem os filtros bem loucos olha esse de caleidoscópio não sei nem onde é que eu tô aqui crazy colors isso que eu já usei olha é doido doido negócio mas olha esse que bom que ficou então gente dá pra fazer as nossas reuniões assim melhorando um pouquinho o aspecto da pele ou dá pra gravar uns videozinhos tirando uma ondinha e aqui é o normal de novo agora olha só o que que eu vou mostrar pra vocês aqui e que o johnny vai deixar aqui embaixo que é o johnny que faz a vez a descrição aqui eu achei um artigo que fala de alternativas para do a iglesias para o windows ok então aqui ó web camoide mini cam split cam you cam my cam tudo isso aqui ó screencam.net então usem eles e depois venham aqui no vídeo e me contem qual deles que é o mais legal tá curtiram não é que ficou melhor até do que eu aqui achei mais legal acho que vou usar mais esse recurso ali no meu computador e já sabe se quer aprender a gravar vídeos sem ter equipamento sem gastar em equipamento vídeo love ensina destravar gravar publicar e posicionar seus vídeos na internet conhece o curso aqui que eu tenho certeza que você vai amar beijo e até o próximo vídeo